No principal centro comercial de São Luís, o fluxo de consumidores é grande. Nas lojas, o entra e sai também é intenso. As imagens falam muito mais que qualquer palavra. A população, cada vez mais, tem enfrentado o medo do novo coronavírus e tem ido às compras. A Letícia, por exemplo, precisou ir ao centro para comprar o material escolar dos filhos. As crianças voltaram para a escola e teve necessidade de material, mochila, então tive que inevitavelmente vir. O Joelson também aproveitou a manhã de sábado para ir até a Rua Grande. Brinquedo para o meu amigo e um liquidificador. Fica inevitável a gente dar uma volta aqui para poder fazer alguma compra, porque lá onde a gente mora não tem o que a gente precisa. Após três meses de quedas consecutivas, em maio, junho e julho, o índice de intenção de consumo das famílias de São Luís apresentou saldo positivo em agosto de 3,3%. De acordo com o levantamento feito pela FEComércio, as perspectivas da retomada de empregos impulsionaram esse crescimento. E esse crescimento da intenção de consumo se dá principalmente pela avaliação do consumidor com relação à sua perspectiva profissional. Esse sub-item da pesquisa cresceu 9,7% em relação ao mês anterior. E isso se dá em um momento em que o Maranhão apresenta um segundo mês consecutivo de recuperação do mercado de trabalho. Só que na comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador ainda apresenta uma retração de mais de 46%. Reflexo dos impactos causados pela pandemia da Covid-19. No entanto, para os próximos meses, as expectativas de crescimento são positivas. A gente já mostra aí um sinal, uma direção de recuperação da economia e até um otimismo, uma direção de otimismo para os próximos meses na nossa economia.